Atual Divisórias, forros de PVC e acessórias e olha, 2021 com tudo como sempre, né? Qualidade profissional, olha equipamentos aqui, show de bola e o senhor Antônio vai dar dica, vai falar um pouquinho aqui pra vocês conhecerem um pouco mais sobre a atual. Ariane, eu quero agradecer de início a Deus por nos proporcionar a oportunidade de estar recomeçando mais um ano, né? No ano de... que o ano passado foi muito difícil, mas esperamos que esse ano possa... nós possamos ter um ano melhor, que o povo possa ter mais dinheiro pra comprar forro, né? É isso que eu preciso dar. Forro nós temos a vontade, graças a Deus. E eu queria passar para os nossos clientes que agora nós estamos fazendo forro na venda e na colocação em até 12 vezes, tá? Olha, que legal! Fizemos aí uma... com uma agência financeira, o juro é pouquinho. Às vezes a pessoa precisa fazer o forro e não tem, às vezes, o total todo. E com um pouquinho mais de juros ele faz em 5, 6, 10, 12 vezes e pode fazer o forro. Então, forro nós temos a vontade, cortando ainda do tamanho que o cliente necessita. Cortamos o forro do tamanho que o cliente necessita. Personalizado. Isso. Esse é um diferencial nosso que ninguém faz. A gente corta e vende e cobra o valor da venda normal. Não cobra nada mais por isso. Então, nós estamos, graças a Deus, reiniciando mais um ano e esperamos que 2021 seja um ano próspero e cheio de felicidade para cada um que adentrar essa porta para poder comprar o nosso forro e divisória de Eucatex. Se quiser, liga, tem o WhatsApp, tem o telefone, liga, a gente vai, faz o orçamento, faz pelo WhatsApp. A nossa meta é atender bem ao cliente. É isso aí, aquele carinho especial, aquele carinho de família mesmo, que você se sente em casa, está vendo o Sr. Antônio com essa mensagem tão positiva, né, de início de ano, para que Deus abençoe a todos. E você viu esse carinho, né, gente? Personalizado, facilidade no pagamento é aqui na atual. Qual que é o endereço? Rua Tanado Soares, 3234. E o telefone é 3239-5280 ou 3311-4148. E o WhatsApp, 991-5490-81. É isso aí, vem para a atual você também. Pode vir, forro, tenha vontade. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto